E a gente está voltando aqui no Congresso da Mega Brasil Comunicação. E eu estou com mais um participante do painel que fala de relações com mídia e redes sociais, a revolução que os canais proprietários representam na distribuição da informação para a sociedade. E a gente está aqui com o Anderson Moço, que ele é gerente de comunicação do Hospital Albert Einstein. Anderson, obrigada mais uma vez, que o ano passado também nós conversamos sobre isso. E aí, como eu estava falando com você antes de a gente começar, na apresentação você mostrou todo tipo de conteúdo que é elaborado pelo hospital para diversos públicos. Então, quer dizer, tem um projeto de Paraíba, para Isópolis, tem um material que vocês fazem especificamente para cientistas, tem um outro blog que é mais focado em saúde, para um público geral, inclusive, que você falou assim, que é para serve para todo mundo. Tudo bem. E, inclusive, no que diz respeito a esse material feito para a área de saúde, você comentou que são dois médicos, que eles validam a parte técnica. Agora, como é a capacitação de pessoas ou a seleção de pessoas, de profissionais, que escrevem para esses diversos materiais? Como é que é isso? Então, a gente tem uma equipe formada basicamente por jornalistas dentro do Einstein. Esses jornalistas, eles são responsáveis por algumas dessas verticais. Então, cada veículo desse de imprensa tem um editor-chefe. Junto desse editor-chefe, o que a gente aprendeu durante o processo é que a gente precisa trazer gente que seja especializada na área. Então, dos conteúdos de saúde, todo mundo que trabalha para a gente e faz os conteúdos, a gente tem uma série de fornecedores, de frilas, inclusive, que nos atendem, eles são todos grandes nomes da imprensa nacional em saúde. Todos, sem exceção. Todo mundo passou pela Editora Abril, Estadão, Folha e assim, e até hoje ainda são colaboradores desses veículos também. E eles escrevem para a gente. Isso faz toda a diferença. Ter gente que já entende, facilita e facilita, inclusive, o processo. Porque se não chega no médico, como eu disse, que o conteúdo precisa ser aprovado e não vai para frente. Porque se eu tenho que ficar indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, isso é um custo enorme do processo mesmo, sabe? Do ciclo de produção. Então, ter o jornalista especializado produzindo faz toda a diferença. Você citou também o nosso Science Arena, que é o nosso portal para pesquisadores. E lá, a mesma coisa. A gente contratou, o editor-chefe é uma pessoa do mercado de jornalismo científico e ele tem uma série de parceiros ali com ele, todos os maiores nomes do jornalismo científico do Brasil. Então, a gente também entende que ao fazer isso, a gente também estimula o próprio mercado, que para a gente é muito importante. E esses jornalistas todos que trabalham com a gente, eles também passam a conhecer um pouco mais sobre o que é o Einstein. sobre como a gente funciona, mesmo a maior parte das coisas que eles fazem, eu diria 100%, não tem nada a ver com o Einstein em si. Tem a ver com informação de saúde, com informação sobre pesquisa científica, é de outra natureza. Mas ainda assim, eles se aproximam. Então, também é uma forma de um relacionamento muito legal. Perfeito. Obrigada, viu, Anderson? Obrigada a você. Muito bom, obrigada. Gente, a gente volta já já, viu, com mais entrevistas. Até já.